Olá, estamos ao vivo na nossa live de leitura. Hoje, leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. Esse livro vai entrar na sua lista de livros importantes que você precisa ler para dominar, aperfeiçoar o seu conhecimento em medicina chinesa. Vamos entrando porque hoje a gente vai falar sobre vários pulsos. A gente vai começar na categoria dos pulsos por largura. Então, tem o pulso grosso ou largo, pulso fino. E depois, se vocês estiverem bem animados, a gente continua na outra categoria de pulsos, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Quem tem o livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa, pode pegar aí o seu livro. A gente já vai começar. Não vou ficar enrolando para começar a live. E aí, a gente vai começar na página 89. Se você não tiver o livro, tudo bem. Você pode acompanhar porque eu vou falar para você, eu vou mostrar para você, tá? A gente vai conversar. Você não precisa ter o livro para acompanhar esta live, combinado? Deixa eu tirar esse óculos que eu acho que fica melhor. Então, vamos lá. Tem alguém que está na live hoje que tem o livro? Será? Olá, boa noite, boa noite. Gente, essa é uma live que costuma dar um tanto de gente bom. Vamos ver se as pessoas vão chegar. É uma live que eu estou fazendo já, já faz algumas quintas-feiras e o pessoal já está acostumado, já está gostando bastante do conteúdo. Então, eu vou dar um recado para vocês. A live, eu realizo a live aqui no Instagram, mas depois, essa live, ela vai lá para o YouTube e lá ela fica disponível, tá? Então, se você quer acessar as outras aulas de leitura dos livros, você vai fazer o seguinte, você vai lá no YouTube e procura lá a playlist de leiturinha, que você vai encontrar todas. Se você assistir no acelerado, é bom, ó, acelerado. Não vai gastar muito o seu tempo. Eu tento não fazer essas lives muito longas, justamente porque eu não quero ficar tomando o seu tempo, o tempo todo, né? Talvez vocês já estão cansados aí de ficar entrando aqui, de me ver aqui nessas lives. Então, você pode assistir lá no YouTube depois, tá bom? Só estou dando um tempinho para o pessoal entrar. Ah, o pessoal está chegando, Alê, Cláudia, Amanda, quem mais que está aqui? Larissa, Jéssica, Maffi, professora Helena, Vera Helena, Elaine, De Souza Mota, tem uns nomes que fica difícil de ler, porque fica tudo junto, né? Então, gente, vamos lá? Olá, hoje a gente vai fazer a leitura dos pulsos de acordo com a fluidez. Então, quem estuda pulsologia comigo, ó, livrinho, página 89. Você sabe por que as pessoas falam que fica fácil estudar pulsologia comigo? Porque eu separo os pulsos em categorias, certo? Porque é como eu aprendi na China e às vezes eu acho, não sei por que motivo, nem todo mundo ensina a pulsologia desse jeito, tá? Quando você separa por categorias, fica fácil entender, porque cada categoria, elas não são mutuamente exclusivas. Você pode ter um pulso profundo, ao mesmo tempo que ele é rápido, ao mesmo tempo que ele é fino, por exemplo, tá? Então, as categorias são essas, de acordo com a profundidade, de acordo com o que que a gente já viu aqui, de acordo com a velocidade, a gente já viu essas duas categorias. É, a gente viu de acordo com... É, hoje a gente vai ver de acordo com a... É, vamos lá, vou repetir. A gente já viu de acordo com a profundidade, a gente já viu de acordo com a velocidade ou com a frequência e hoje a gente vai ver de acordo com a largura. Existem dois pulsos que a gente classifica de acordo com a largura. São eles, os pulsos fino e o pulso largo. Então, são eles, o pulso fino e o pulso largo. Vamos aprender esses dois, então? Vamos lá? O pulso fino, simai. Este tipo de pulso é tão fino como um fio de cabelo. Bem definido, pode ser distinguido quando pressionado com intensidade. Então, gente, o pulso fino, ele é simples assim. Como eu falei nas outras lives, pra você dominar a pulsologia chinesa, você tem que, basicamente, saber duas coisas sobre o pulso. Primeiro, qual é a característica dele quando você palpa? E segundo, o que ele significa na clínica? O pulso fino, ele é tão fino quanto um fio de cabelo. Esse foi um dos pulsos que eu peguei muito fácil. Por quê? Porque o meu pulso, ele é característicamente fino, ok? O pulso fino, ele é sim um pulso de deficiência. Você vai ser raro encontrar ou você não vai conseguir encontrar um pulso que seja cheio e fino, entendeu? Porque são características opostas. Se ele for fino, ele dificilmente vai ser cheio. Quem concorda comigo, dá um joinha aí pra mim, tá? Se ele for fino, ele não vai ser cheio. Ao mesmo tempo, né? Se ele for cheio, ele dificilmente vai ser fino. Então, o contrário também é verdadeiro. Como eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho, por exemplo, deficiência do índo pulmão. É a minha característica. Eu já conheço o meu biotipo. O meu pulso lá da China, quando eu era aluna da graduação, eu entendi que ele era um pulso fino. Então, quando você pressiona o pulso aqui, ó, vamos fazer assim? Fica mais fácil pra vocês entenderem. Lembrando que o dedo indicador, né? Vai nessa posição aqui. Peguem aí o pulso de vocês, por favor. Então, pulsologia não é nada assim prática. Todo mundo pegando o pulso. E sente aí. O pulso fino é um pulso muito comum. Porque nós temos muitas deficiências. De acordo com a sociedade que a gente vive hoje em dia, é muito comum a gente ter deficiência. Então, eu tenho certeza que a maioria de todos nós que estamos aqui na live hoje vai ter uma deficiência. Ele é muito comum em mulheres também, tá? Quando você palpar, ele é tão fininho, ele é muito fininho, como descreve no livro. Tão fino quanto um fio de cabelo. E pode ser distinguido quando pressionado com intensidade. O que significa isso? Pode ser pressionado quando... Pode ser sentido quando pressionado com intensidade. Significa que se você colocar o dedo de uma forma muito leve, você não vai conseguir sentir tão bem. Por quê? Porque ele é de deficiência. Pra você sentir, de fato, esse pulso, você tem que usar um pouco mais de força. Por quê? Porque ele é deficiente. Então, com pouca pressão, você não consegue sentir. É só isso. A entrelinha do que está escrito aqui no livro é exatamente isso. Síndromes. Síndrome de deficiência do sangue. Quaisquer tipos de doenças de deficiência. Então, a gente acabou de dominar o que é um pulso fino. O pulso fino é um pulso tão fino quanto um fio de cabelo. Que pode ser sentido de tão fraco que é. Somente quando você coloca um pouco mais de pressão. E ele representa as síndromes de deficiência do ti, do sangue, da essência. Tá bom? É basicamente isso. Alguma pergunta sobre o pulso fino? Vocês pegaram o pulso, sentiram, conseguiram detectar se é de deficiência, se é fino. Sei que você, pra detectar, tem que ter uma base de comparação. Se você ainda não tem tanta experiência com pulsologia chinesa, não tem problema. Vai pegando. Pega o seu e pega o da sua irmã, ou do seu pai, da sua mãe, do seu marido, ou da sua esposa. E compara. Comparando, você vai conseguir chegar numa conclusão. Então, o pulso fino vai ser sempre fraco? Bingo! Exatamente. Um pulso fino, ele vai ser sempre fraco? Exatamente isso. Como eu falo pra vocês, acho que eu já falei isso em outras aulas, eu vou repetir. O que que acontece? Na China, o pulso fino, ele é dito si mai. Si significa fino. Mai significa pulso. Normalmente, o chinês, ele fala assim, ó. Este pulso é si, si mai. Onde si significa fino. Si significa deficiência. E mai significa pulso. Então, é um pulso fino fraco. Em 100%, ó, 99% dos meus professores falavam que o pulso era fino e fraco. Dessa forma. Duplo, em conjunto. E é por isso que neste livro aqui, eu trago ao final deste capítulo sobre pulsologia, uma regrinha onde eu diminuí em poucas categorias os pulsos que você encontra na clínica. Justamente porque eu pego o pulso fino e fraco e coloco junto. Na hora que você detecta o pulso, você não precisa ficar na dúvida. É fino ou é fraco? Não importa. Na verdade, eles vão ser basicamente sinônimos, tá? Bom, mas se a gente tem que pressionar mais profundamente para encontrar o pulso fino, então, ele sempre será classificado como um fino e profundo, nunca fino e superficial? Ali, essa é uma boa pergunta. Isso gera muita confusão mesmo. O que que acontece? Se você... A diferença é assim, ó. O pulso superficial, quando você colocar a mão aqui, você já sente pulsar. Este pulsar, ele de fato, ele pode ser um pulsar mais intenso ou um pulsar mais fraco. Então, o pulso superficial, ele pode ser excessivo ou pode ser deficiente. Ele pode ser fino quando você coloca a mão de maneira superficial. Se você sentir ele fino e fraco, portanto, colocando só um pouquinho, só de leve os dedos, você pode sim imaginar que essa é uma síndrome de deficiência na superfície do corpo, tá? Só que ele é tão fraquinho que quando você coloca a mão bem suave e sente ele de maneira muito fraquinha, você quase pode não sentir, mesmo colocando de forma superficial. Se você aprofundar um pouquinho mais a mão, pode ser que ele desapareça. Então, você sabe que ele é, que ele está na superfície. Se você pressionar, ele é tão fraquinho, só colocando os dedos bem superficialmente, ele é bem fraquinho. E se você aprofundar um pouquinho mais os dedos e ele continuar fraquinho, então, ele não é um pulso superficial, ele é um pulso de interior. Porque você aprofundou a pressão e continuou sentindo, significa que ele está lá embaixo. Então, o problema é no interior. Vamos lá. Aqui, ó, o pessoal já não tem mais perguntas, né? Só ali perguntou, beleza. Então, vamos lá. Pulso impetuoso. A gente só tem dois tipos de pulso sobre larguras, tá? O pulso impetuoso ou pulso largo. Em mandarim, romai. Característica. É um pulso largo em volume que pode ser sentido com grandes ondas que vêm com força e regressam gentilmente. Gente, em outras palavras, o pulso romai, que é o pulso impetuoso, ele é um pulso forte também. Ele é um pulso que a gente, ele sempre vai vir como sinônimo de um pulso cheio, de um pulso forte. É um pulso que vem em ondas. Ele vem forte e vai devagar. Também não é um pulso difícil de detectar. Mas, quando é que você vai encontrar? Em pessoas que estão com síndromes de excesso. Então, ele vai ser difícil de encontrar, porque vai ser difícil você encontrar uma pessoa que esteja com uma síndrome de excesso. Já que as síndromes de excesso são quadros agudos. E, neste momento, uma pessoa com um quadro agudo, provavelmente, já está sendo encaminhada para um hospital, já está internalizada, tendo todos os cuidados que a medicina ocidental prevê para uma pessoa que está em um quadro agudo. Não é verdade? Isso aqui no ocidente. Na China, é mais comum a gente encontrar pessoas com quadros agudos que estejam recebendo tratamento com acupuntura. Tá bom? Então, como está escrito aqui no livro, síndromes de hiperatividade de calor que afeta a circulação do T. Avanço de doença devido ao fortalecimento do T patogênico. Então, o significado do pulso impetuoso são dois. Fortalecimento do T perverso devido... Fortalecimento do T perverso, ou seja, é um quadro agudo. A pessoa está num quadro de piora, ela está piorando à medida que o tempo passa. Fortalecimento do T perverso. Combinado? Bom, e de acordo com o livro, a outra causa é hiperatividade no calor, que movimenta o sangue, movimenta a circulação do T e do sangue de maneira aleatória, rápida e conturbada, por causa deste calor interno. Então, como eu falei, é uma síndrome de excesso, ok? E esse excesso pode ser uma síndrome de calor excessivo. Bom, aqui falou que é hiperatividade do calor. Então, tenho certeza que vai vir uma pergunta. Não pode ser uma síndrome de frio excessivo? Então, como é um pulso que ele vem forte, vai devagar, como uma onda, ele tem muito mais uma tendência de aparecer nas síndromes de calor excessivo. Já que as síndromes de frio excessivo, o pulso ele vem lento. Então, este pulso aqui, impetuoso, ele poderia estar enquadrado tanto na categoria largura, como ele está aqui neste livro, como na categoria velocidade. Ele tem uma característica de frequência, ou de velocidade, ou de ritmo. Quando a gente fala e descreve esse pulso, de acordo com a sua frequência de vir e ir. Então, a gente analisa esse ritmo dele, de entrar e sair, de batimento cardíaco. Então, isso tem uma conotação de frequência, de velocidade. E o pulso lento, por frio excessivo, é um pulso que ele não venche, ele vem e vai de uma maneira lenta. Ele vem lento e vai lento. O impetuoso é como se ele viesse rápido, impetuoso e voltasse devagar. Então, é normalmente conectado com uma síndrome de calor excessivo, ok? Dúvidas? Como vocês estão ótimos aí, eu gosto de perguntas, hein? Vocês sabem que eu gosto de perguntas. São dois pulsos de acordo com a largura. Agora, a gente já vai entrar na próxima categoria, que é uma categoria muito importante. Então, a gente vai entrar nessa próxima categoria, que é o pulso de acordo com a força. E aqui, essa categoria é importante. Porque a gente vai falar do pulso cheio ou forte, do pulso vazio ou fraco. E aí, a gente vai encerrar essa live de hoje. Combinado? Vamos ver se vocês têm dúvidas sobre essa primeira categoria. Se não tiver, a gente segue com a live. Gente, pulso de acordo com a força. Vamos lá? Pulso deficiente ou vazio. Em mandarim, shimai. Eu quero fazer um adendo aqui, que eu não gosto de utilizar a palavra pulso vazio. Assim como eu não gosto de usar a palavra calor vazio, como disseminou-se aqui no Brasil, aqui no Ocidente. Primeiro, por quê? A partir do mandarim, não é vazio a tradução. A tradução é shi, significa fraco ou deficiente. Tá bom? Mas, como vocês veem, eu coloquei aqui no livro, porque eu sei que muitas pessoas aprendem assim aqui no Brasil. Pra mim, eu gosto mais de falar pulso deficiente. Ou fraco, que é a mesma coisa. Deficiente e fraco é muito parecido. Já vazio tem uma conotação um pouco diferente, né? Um pouquinho diferente. Características. É um pulso sentido fracamente, com um toque suave nas três partes do pulso. Quando tocado com mais pressão, pode-se ter uma sensação de vazio. Vamos lá. Essa sensação de vazio é como se ele desaparecesse. Então, talvez a lei aqui, isso corrobora com a resposta que eu dei pra lei sobre o pulso fino. Então, quando você pressiona um pulso fraco, ele bate fraco. O que é isso, bate fraco? Realmente, é difícil de eu explicar pra você o que é um pulso fraco se você não tem uma base pra comparar. Se eu não estou ao vivo, presencial com você, pegando um pulso fraco e falando, ó, esse é um pulso fraco, pega aqui agora e aprende o que é um pulso fraco. Como meus professores faziam comigo na China. E é assim que a gente aprende pulso. E aí você começa a comparar na sua cabeça. Isso é aprendizado na prática. Mas, por isso que eu falei, você precisa pegar os pulsos das pessoas que estão à sua volta. Pulso fraco, ele bate fraco. É uma fraqueza. Não tem a ver com a velocidade. Não tem a ver com a profundidade. Ele é fraco. Quando você pressiona o hint que o livro traz pra você tentar entender o que é esse pulso fraco, é, ok, será que é fraco ou forte? Se você usar um pouco mais de força, ele acaba desaparecendo. É porque existe uma sutileza aqui que é muito interessante. Você tem que pegar o pulso nas três posições. Na posição superficial, na posição média e na posição profunda. E o que eu vou falar agora é pulsologia avançada. Ali, presta atenção. Quando você pega o pulso no superficial, no superficial, você pega ele suave e forte. Aí você passa pra camada média. Na camada média, você pega ele superficial e forte. E aí você passa pra camada profunda. Na camada profunda, você pega ele superficial e forte. Então, basicamente, a cada três níveis de profundidade, você tem que sentir de duas formas diferentes. Você tem que sentir ele com um toque leve e um toque profundo ou mais pesado. Entendeu? Então, aqui, quando a gente define um pulso, se ele é forte ou fraco, a gente não está falando sobre a localização. No fundo, você pode sentir ele com um toque leve ou pesado na camada superficial. E você pode sentir ele com um toque leve ou pesado na camada do meio e também na camada inferior. Estes detalhes é que, às vezes, tornam a pulsologia um pouco mais difícil de ser aprendida. Porque é muita sutileza na ponta dos dedos. Esta percepção, ela precisa ser treinada. Então, eu vou repetir. O pulso fraco é um pulso que você encosta e sente ele bater fraco. Algo que não tem a ver com a velocidade e nem com a profundidade. Quando você pressiona um pouquinho mais, ele desaparece. Ele é tão fraco que ele não tem sustentação. quando você dá pressão para este pulso. E aí que você tem essa sensação de vazio. Será que ficou claro? Então, deixem as dúvidas aí sobre o pulso fraco. E, obviamente, não poderia ser diferente, né? Síndrome de deficiência, deficiência do Ti, deficiência do sangue. Síndrome de deficiência, no geral, normalmente, deficiência do Ti, deficiência do sangue. Ok? Pode ser deficiência da essência? Pode. Pode ser deficiência do Yang? Pode. E aí vão entrar outras características. Essa deficiência, ela tem de ser mais uma deficiência do Yin ou do Yang. Aí depende se o pulso vai estar deficiente e rápido ou deficiente e fraco. Bom, gente, pulso de acordo com a força ou com a quantidade de energia que tem ele. Então, ele vai ser chamado de pulso forte ou pulso cheio. shi mai. É um pulso super comum, muito comum. Às vezes, ele aparece em pessoas robustas, atletas, pessoas que têm muita energia. Necessariamente, não é sempre um pulso patológico. Uma pessoa que tem excesso de energia na própria saúde, esbanjando energia. E, às vezes, isso não é muito bom, na verdade. Porque essa pessoa, qualquer invasão de ti perverso, ela desata a ficar doente. Porque o ti protetor dela, a energia vital dela é muito combativa. Vocês conseguem entender essa característica? É muito combativa, é muito forte. É exageradamente forte. Confúcio e a medicina chinesa sempre pregam o caminho do meio. Você não pode ter uma saúde com um ti vital muito deficiente e nem esse ti vital excessivamente forte. Não significa que a pessoa é super saudável. Normalmente, essa pessoa fica muito doente quando ela é muito grandalhona, muito forte, tem muito ti e muito sangue. Um friozinho, um ventinho gelado que bate nessa pessoa, ela já combate de uma maneira muito agressiva. E isso faz ela entrar nesse processo catabólico aí de febre e de tentar combater essa energia perversa. Olha que interessante. Já viram esses homenzão fortão que não pode pegar um ventinho que fica gripado? Exatamente isso. Então, gente, o pulso forte, vamos lá? Este pulso baixa com força nas três posições que compõem o pulso. Sun Quan Shi é forte quando tocado com muita ou pouca força. Entenderam? Então, vamos lá. O pulso forte, ele pode ser sentido com força nas três posições do pulso. Sun Quan Shi nas três posições. Não importa se você pega o pulso com muita ou com pouca força. Então, mais uma vez, eu vou comentar aqui. Este muito ou pouca força não tem a ver com a localização. Se eu estou pegando mais superficial ou mais profundo. Porque em cada posição do pulso, eu vou sentir ele duas vezes. Eu vou sentir com força, suave e com um pouquinho de força. Aí, eu vou para o meio. Eu sinto suave e com um pouquinho de força. E aí, eu vou para o fundo. Eu sinto suave e com um pouquinho mais de força. Se você fizer isso nas três posições e todas elas ele estiver pulsando com força, ele vai ser considerado um pulso forte. Vamos lá. Perguntas. Tanto o pulso fino quanto o pulso fraco desaparecem quando pressionados com mais força? Isso. Isso mesmo. Ah, então a próxima pergunta. Mas, então, eles vão ser considerados um pulso superficial? Não. O pulso superficial, gente, como eu falei, é... Para você detectar... E além de tudo, né? Além daquilo que eu respondi para ler, para você detectar e ter certeza de que o pulso é superficial, você tem que ter sintomas de superfície. O pulso, ele não funciona sozinho. Ele faz parte de um sistema da anamnese onde todas as informações da anamnese andam juntas. Tá bom? Oi, Ana! Tudo bom? Gente, ficou claro? Com relação ao pulso cheio. Então, sim, uma pessoa saudável pode ter o pulso cheio. Lembrando que o pulso saudável mesmo é o pulso moderado. Ele é muito mais próximo do pulso escorregadio, que é um pulso mediano. Ele não é nem forte e nem fraco. Os pulsos muito fortes são pulsos patológicos, embora você possa tender a confundir com uma pessoa muito saudável. Ah, que legal, Ana! Sério! Ah, maravilha! As aulas estão legais, viu, pro pessoal que tá entrando aí pra comunidade. Nossa, você me lembrou? Eu tô aqui esquecendo, gente. Eu preciso fazer o convite. A comunidade tá com inscrições abertas. O DSS tá com inscrições abertas até terça-feira. Valor promocional com vários bônus. e você ganha a versão digital desse livro entrando agora. Quem entrou logo de cara ganhou a versão física autografada. Esse bônus já não tá mais disponível. Mas você pode entrar pra comunidade. As lives de casos clínicos estão disponíveis na comunidade. em breve eu mandei o link das lives e tudo mais mas elas não vão ficar mais disponíveis pra quem não tá mais na comunidade, tá? É só pra quem tá na comunidade mesmo. Tá, vamos lá. Pergunta sobre o pulso impetuoso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por favor, olha a minha pergunta sobre o pulso impetuoso. Uma síndrome de ascensão do fogo do fígado não seria uma síndrome de excesso e encontramos muito frequentemente na clínica? Não seria um pulso impetuoso nesse caso? a lei poderia ser é isso poderia ser nem sempre porque este pulso de ascensão do fogo poderia ser um pulso forte e rápido também, tá? Ele não precisa ser impetuoso combinado? Não é uma não é uma regra é uma possibilidade por isso nas aulas do DSS a gente sempre fala é um pulso rápido é um pulso forte numa síndrome de ascensão do fogo porque é mais comum o pulso impetuoso ele é mais raro de encontrar eu confesso eu peguei muito pouco esse pulso eu não detentei ele muitas vezes não tá? Bom, gente vamos lá pulso ó, o que a gente já viu hoje estamos caminhando para o final da live meu povo brasileiro acupunturistas comprometidos nós vimos o pulso fino nós vimos o pulso largo na categoria de pulso por largura agora nós estamos na categoria de pulsos por força a gente já viu o pulso fraco agora a gente tá vendo o pulso forte acabamos de ver o pulso forte e pra encerrar a live a gente vai falar do pulso indistinto indistinto olha só a tradução que me deram para este pulso o pulso indistinto é chamado em mandarim de wei mai wei significa algo minúsculo pequenininho muito pequeno micro 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 por exemplo wei xangu xie wei xangu xie sabe como é que se fala microbiologia é uma disciplina né que a gente tem na área quem é da área da saúde wei xangu xie micro então wei a tradução é micro a gente não vai chamar o pulso de micro então poeticamente chamaram o pulso de indistinto então vamos ficar com o pulso indistinto né como o próprio nome diz vocês estão sacando já vai ser pulso de excesso não né com certeza vai ser um pulso de deficiência muita deficiência pulso indistinto é um pulso extremamente macio e fino e macio ou macio e fino seus batimentos são somente palpáveis com muita sensibilidade às vezes tão fino que desaparece ai 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 conforme a gente estuda pulsologia parece que o trem vai encrencando na cabeça a dica que eu quero dar pra vocês aqui não se apeguem tanto ah mas como que eu vou detectar se o pulso é indistinto se o pulso é fino ou se o pulso é disperso como a gente viu na live passada que é um pulso que não tem raiz quando a gente usa um pouquinho mais de força ele simplesmente desaparece não se apegue a estes detalhes caros acupunturistas por isso a tia Karine escreveu esse livro aqui onde ao final deste capítulo eu te falo que é praticamente a mesma coisa o pulso disperso o pulso indistinto o pulso fino e o pulso fraco são muito parecidos aí o chinês deu uma escorregada na bola aqui ele difundiu tanto desmiuçou tanto os pulsos pra depois na clínica a gente não ter certeza se é um ou se é outro sendo que tudo significa que é uma síndrome de deficiência como é que eu vou saber se é muita deficiência pelos sintomas do paciente então em vez se ele não tiver tão fraquinho tão fraquinho você simplesmente chama o pulso de pulso fino fraco se ele estiver muito deficiente muito debilitado você chama este pulso de um pulso indistinto combinado? gente esse é o pulso indistinto vamos encerrar só pra finalizar a leiturinha aqui né síndromes declínio da energia ian deficiência do yin do yang do sangue do yin qualquer tipo de deficiência profunda deficiência exaustiva a pessoa está praticamente no leito de morte agora eu vou encerrar essa live contando um caso pra vocês eu vou ser bem sincera foi agora em maio em maio eu comecei a tratar um senhor de dor lombar tá bom? dor lombar é o senhor 84 anos ele caiu e danificou a lombar entrou pra minha maca e não tava conseguindo andar direito fizemos 10 sessões de acupuntura este senhor ficou tão feliz ficou tão feliz porque ele sarou da lombar ele tinha uma saúde muito débil e eu detectei isso e portanto o que eu fiz nele foi tudo muito simples eu coloquei uma agulha muito superficial eu fiz uma massagem muito superficial ele não daria conta de nenhum tipo de massagem e de nenhum tipo de estímulo muito forte e como eu detectei isso? porque o pulso dele era indistinto ou disperso é um pulso sem raiz é um pulso muito fraco muito fraco e a saúde e a voz dele era muito fraca eu percebi isso só que eu consegui ajudar este senhor na segunda sessão ele voltou feliz da vida só que a gente tinha feito um pacote de tratamento e ele ficou comigo 10 sessões só que na segunda sessão ele já estava ótimo ele estava muito feliz e ele me recomendou para um monte de gente ele me recomendou para todos os amigos idosos dele e ele queria voltar quando terminasse as 10 sessões durante as 10 sessões ele contraiu um problema pulmonar era um senhor fumante ele já estava fazendo uns exames do pulmão não foi covid mas ele tinha uma pressão no peito um aperto no peito uma opressão que fazia com que ele ficasse com falta de ar e essa falta de ar ele foi fazer exame e ele analisou isso ao longo das nossas 10 sessões onde eu estava tratando a lombar dele como ele comentou isso comigo obviamente eu coloquei alguns acupontos para o pulmão ele é fumante ou seja deficiência do tino pulmão com certeza tá falta de ar às vezes tinha uma tosse e tudo mais não era o nosso foco principal até da falta de ar ele melhorou ele ficou muito feliz ele chegou usando bombinha para respirar melhor para broncodilatar e saiu falando que quase não estava usando a bombinha mais passado um mês do fim da nossa sessão eu recebi uma notícia triste esse senhor faleceu aí o que eu quero falar para vocês quando eu estava tratando ele eu peguei o pulso dele e eu falei para o meu marido eu falei o pulso dele é muito fraco era um pulso indistinto ou seja ele tinha uma doença ele estava estava nas últimas basicamente ele já estava perto do fim isso pode ser detectado pelo pulso dele é um pulso um dos pulsos mais fracos que eu já peguei então isso não me enganou mas em nenhum momento eu comentei isso com ele eu dei esperança porque ele sempre me perguntou será que eu saio dessa se referindo a falta de ar ele tinha muita falta de ar será que eu saio dessa será que eu saio dessa eu não o senhor vai sair dessa com certeza mas talvez eu não tivesse tanta certeza sim mas isso passou só que ele ficou muito feliz acabou a sessão foi maravilhoso eu adorei você me ajudou muito foi uma graça e ele foi embora ele vinha sempre com a esposa e ele ficou tão feliz ele falou eu vou voltar vou voltar para fazer mais passado um mês eles gostaram tanto do tratamento que eu dei a ele que a esposa dele depois de um mês me mandou uma mensagem comunicando o falecimento do marido porque ela falou que as últimas coisas que ele pôde ter na vida antes de morrer foi se ver livre daquela dor lombar que ele tinha e que eu ajudei ele melhorar porque ele já vinha três meses com dor lombar tomando medicação para essa dor e ele faleceu sem tomar medicação para a dor lombar e isso também me deixou muito feliz em saber que eu pude ajudar uma pessoa perto do fim da vida dela e essas coisas que faz com que nós terapeutas sigamos em frente na nossa luta de ajudar as pessoas de fazer o nosso melhor tá bom? é esse comentário que eu queria dar para vocês eu vou encerrar a live agora se vocês tiverem algum comentário já vai deixando no chat já tire a sua dúvida já vai dando um beijo um tchau e a gente já vai se despedindo e eu quero novamente fazer o convite para você quer ajudar as pessoas assim como eu ajudei esse senhor você quer de fato conseguir ajudar mais pessoas chegar na causa do problema então você precisa entrar para o DSS as inscrições vão ficar abertas até terça-feira tá? é quero professora estou super afim ok então você clica no link que está na minha biografia aqui no Instagram veja as condições de pagamento veja se fica bom para você tem um vídeo lá onde eu explico o que é o DSS o que você vai ganhar com ele tá maravilhoso a página tá ótima tudo explicadinho Ana Flávia o DSS é maravilhoso ainda mais agora regravado hein Ana você chegou a ver as aulas regravadas? é isso ali e tal eu estou muito orgulhosa do DSS regravado eu sou muito sincera antes eu já recomendava o DSS né agora eu recomendo demais porque eu sou muito fã uma daquelas aulas regravadas assim pra mim não tem diferente tem que assistir regravado Ana aproveita assiste um pouquinho porque talvez não sei se você vai perder o acesso em breve ou não né porque tem sempre um ano de acesso agora tá é uma assinatura mudou mudou tudo né é um DSS regravado você tem acesso a comunidade a comunidade é um braço do DSS o DSS é pouco você quer mesmo aprimorar seu conhecimento tem que ter acesso à comunidade são aulas ao vivo que complementam tudo aquilo que a gente aprende no DSS e essa assinatura ela é um ano ah mas não vou ter que renovar obrigatoriamente não tem nada obrigatório você vai pagar um valor ok acesso de um ano vai chegar no fim do ano você vai receber um comunicado e aí você quer continuar ou tá bom pra você tá bom pra mim beleza é só não renovar e acabou papo fim de fim de papo tá bom então não fique preocupado com a renovação isso não é empecilho tá bom a grande questão é que por ser uma uma assinatura eu não tenho opção de parcelamento no boleto como muitas pessoas me pediram porque é uma assinatura então você consegue parcelar no cartão mas dá uma olhadinha no link que tá na minha biografia gente dito tudo isso eu não tenho mais nada a dizer a não ser deixar o convite é assiste as lives do youtube vê se você gosta do jeito que eu explico vê se você gosta da minha didática e não perca essa oportunidade um grande beijo vejo vocês terça-feira temos live semanal 19h30 vai ser a nossa live de número 105 há 105 semanas trazendo muito conteúdo pra você beijão Flávia tchau tchau e aí e aí